Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho e hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico para artrose no joelho. Quais são as opções de tratamento cirúrgico, o que a gente deve fazer quando realizar a cirurgia e quais são os passos no pós-operatório, o que nós devemos esperar com as possíveis cirurgias para artrose no joelho. Então, relembrando um pouquinho o que seria artrose no joelho, artrose no joelho é basicamente um desgaste da articulação que está envolvida. No caso do joelho, um desgaste da articulação do joelho, o desgaste da cartilagem. A cartilagem é o tecido que recobre a superfície dos ossos da articulação, que no caso do joelho são o fêmur, o osso da coxa, a tíbia, o osso da canela e a patela, que é o osso também chamado de rótulo, que fica na frente do joelho. Quando a cartilagem dessas superfícies ósseas está gasta, já gastou bastante, a gente chama esse quadro de artrose. E quando esse quadro está muito avançado, a gente necessita de um tratamento cirúrgico chamado de artroplastia total do joelho, que essa cirurgia é o último passo das cirurgias. Quando a gente tem um desgaste que é pontual, somente uma parte da cartilagem está lesionada, a gente pode realizar um tratamento específico para essa perda focal ou local da cartilagem. A gente trata somente aquela parte. Quando a cartilagem está gasta de uma forma mais difusa, é chamado de artrose. O nome técnico seria osteoartrite, mas a gente vai falar aqui a todo momento sobre artrose do joelho. Então nas fases iniciais, as artroses leves e moderadas, a gente sempre tenta tratar esse paciente de forma não cirúrgica. Existe um outro caso, uma outra situação em que a gente pode realizar uma cirurgia que é dita mais biológica para a gente tentar prevenir o desgaste dessa articulação, que são as osteotomias. Essas cirurgias, basicamente, elas corrigem a angulação errónea daquele joelho. Por exemplo, não sei se vocês já viram ou já repararam em pacientes que têm as pernas muito arqueadas, que são as chamadas pernas de cowboy. Seriam as pernas muito arqueadas assim. E existem também as pessoas que têm as pernas em tesoura, em que os joelhos se encontram e os pés se afastam. Nessas duas situações, a gente pode, principalmente quando um joelho está deformado em relação ao outro, está de forma assimétrica, a gente pode e deve fazer uma cirurgia para alinhar aquela perna e aquele joelho passar a parar de gastar rapidamente. Uma analogia muito fácil de entender seria como se fosse um pneu de carro desalinhado. O pneu de carro desalinhado, ele gasta muito somente na parte interna do pneu. Se a gente alinha aquele pneu, ele passa a gastar por igual e, consequentemente, ele vai durar mais tempo. É uma analogia muito semelhante ao paciente que tem a perna arqueada ou a perna em valgo, que a gente chama de joelho em tesoura. Então, nesses pacientes, principalmente se a gente pegar esse paciente de uma forma precoce, antes de ele gastar muito o joelho, a gente alinha a perna dele, ele para de ter dor, ele diminui bastante a dor, em torno de 70% a dor naquela parte em que está sobre pressão. E a gente consegue uma sobrevida desse joelho. Esse joelho passa a gastar por igual e a gente consegue que esse paciente, às vezes, nem precise de colocar uma prótese no futuro. Lógico que, como ele já tem uma artrose inicial, ele já tem uma chance maior de ter artrose no futuro. Outra maneira de a gente prevenir a evolução da doença, desenvolver artrose no futuro, é, se você tiver uma lesão do menisco, tentar preservar esse tecido meniscal, costurando o menisco, a chamada sutura de menisco, nós vamos fazer vídeos sobre isso, já temos vídeos feitos também que vocês podem já assistir. Vamos tentar colocá-los aqui em cima. E outra situação é quando você tem uma lesão ligamentária que o joelho fica instável, saindo do lugar, essa instabilidade pode gerar lesões na cartilagem e, consequentemente, desenvolver artrose. Então, a cirurgia aqui reconstrói os ligamentos e o joelho fica estável novamente. Isso aumenta, diminui a chance de desenvolver artrose no futuro. Pelo menos teoricamente, a gente tem essa chance de diminuir. Tá certo, pessoal? E quando a artrose já está estabelecida e a gente tem somente uma parte do joelho gasta, a gente pode realizar uma cirurgia que chama artroplastia unicompartimental. A gente só troca um compartimento do joelho. Não precisa de trocar o joelho inteiro como na cirurgia de prótese total. A gente pode realizar essa cirurgia somente na parte interna do joelho, somente na parte externa do joelho ou somente na superfície entre o fêmur e a patela, que aqui no Brasil não é muito realizada essa cirurgia. A gente tem poucos implantes disponíveis, isso está chegando no Brasil por agora. Existem as opções também, que ainda estão em fase de experiência ao redor do mundo, que em vez de você substituir o joelho por uma prótese de metal, você substitui a parte gasta do joelho por superfícies articulares de cartilagem de cadáver, que a gente chama da prótese biológica. Isso é possível de ser feito aqui no Brasil já, a gente tem essa cirurgia é possível de ser feita com doação de cadáver nos locais em que é disponível, os hospitais que são credenciados a recebimento de transplante de cadáver, osteocondrais, transplantes de músculos esqueléticos. A gente trabalha em alguns hospitais que têm esse recurso, é possível de ser feito, mas ainda em modo experimental. Não é amplamente oferecido e no mundo isso ainda também não é amplamente realizado. A gente conhece alguns colegas que já têm uma casuística até relativamente grande, com mais de 70 casos realizados e com bons resultados na mão desse colega que a gente conhece. Qualquer detalhe que vocês quiserem a mais, podem entrar em contato que a gente fala mais sobre esse assunto. E o tratamento mais clássico, que o que tem mais resultado, os que tem bons resultados na literatura, é a atroplastia total de joelho. A atroplastia total de joelho é a chamada prótese de joelho, ela é comumente realizada por todo o mundo. Estatísticas americanas estimam que em 2030 mais de 1 milhão e 200 mil próteses vão ser realizadas no ano de 2030 e no ano de 2060 mais de 2 milhões e meio de próteses serão realizadas nos Estados Unidos. A gente está falando só sobre próteses primárias do joelho. Quando a gente tem que trocar a prótese, é chamada prótese de revisão, que é uma cirurgia mais complexa e mais perigosa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a prótese total primária do joelho, que é a atroplastia total primária do joelho. Essa cirurgia é indicada para artroses graves em que os tratamentos conservadores não estão funcionando. O paciente já tentou de tudo de forma não invasiva e a dor é muito grande, ela é muito incapacitante e é uma dor mecânica, é uma dor do joelho. Já foi investigado quadril, já foi investigado coluna e o paciente não tem alterações importantes nesses locais. Ele tem sim uma alteração grave, uma artrose grave do joelho. Para esses pacientes, a grande maioria dos pacientes fica muito satisfeito com o resultado, melhora bastante o quadro de dor e o paciente passa a ter uma qualidade de vida muito boa. Como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? Essa é uma dúvida muito comum nos pacientes por ser uma cirurgia realmente grande. É uma cirurgia de alta complexidade. Deve ser realizada somente por especialistas e, em geral, é recomendável, o padrão é de ter pelo menos três médicos especialistas na cirurgia. E isso traz mais segurança e mais qualidade para o processo cirúrgico. No pós-operatório, como funciona? O pós-operatório necessita, é imperioso, uma reabilitação precoce. Então, no outro dia, o paciente deve ficar de pé. Com raras exceções, ele não vai poder pisar. A grande maioria dos casos, o paciente vai poder botar o pé no chão no outro dia, é recomendável. Ele vai tentar andar no segundo dia. Provavelmente, no terceiro dia, ele vai estar indo para casa nas cirurgias em que ocorreu de forma padrão, na grande maioria dos casos. Eventualmente, esses pacientes vão ter que ficar um pouco mais internados por alguma recuperação pós-operatória do pós-cirúrgico mesmo. E a recuperação em casa. A fisioterapia, desde o primeiro dia, já é feita no hospital. Chegando em casa, é recomendável que um fisioterapeuta vá até a casa do paciente e faça os primeiros cuidados pós-operatórios. Em casa, nós temos a nossa fisioterapeuta, da nossa equipe, que acompanha todos os pacientes de prótese, que são feitas nos nossos pacientes de consultório. Nos nossos pacientes institucionais, existe uma equipe que avalia e também acompanha esses pacientes em domicílio. E depois eles realizam a fisioterapia de forma tradicional, ou nas regiões perto de casa, ou nos postos de saúde que tenham serviço de fisioterapia. E esse serviço de fisioterapia, basicamente, é recomendável que seja feito de forma intensa, principalmente para manter o arco de movimento e, às vezes, ganhar. É importante que os pacientes estiquem e dobrem o joelho o máximo possível. Isso aumenta a qualidade do resultado, diminui dor e melhora a função desse paciente no pós-operatório. É super importante o paciente aprender a andar novamente, porque, geralmente, esses pacientes têm artrose grave, então eles andavam com muita dificuldade por causa da dor e, de um dia para o outro, a perna fica reta e melhora bastante a dor. O paciente, às vezes, tem uma dificuldade de andar, então ele tem que repreender a andar. É super importante estar realizando esse tipo de fisioterapia, de reabilitação também, para recuperar a mobilidade. E, basicamente, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de tratamento cirúrgico para artrose. Existem também os tratamentos que a gente faz com uma cirurgia menos invasiva, basicamente, para tentar evitar a cirurgia da prótese, que existe a subcondroplastia, quando a gente tem edemas ósseos ou osteonecrose, em pontuais, em que a gente injeta uma substância intra-óssea, que é feita no centro cirúrgico. É, basicamente, uma injeção no osso, entre aspas, em que a gente injeta um substituto de cálcio, que é o fosfato de cálcio, no edema ósseo, para tentar melhorar esse quadro de dor do paciente. O paciente pode andar no outro dia, geralmente melhora a dor de forma importante, é a chamada subcondroplastia. É uma opção para alguns casos específicos de dor no joelho, de artrose no joelho. Existem também os bloqueios de nervos periféricos, que são feitos na região do joelho, para alguns casos que o paciente tem uma artrose grave com indicação de prótese, mas não pode operar por algum motivo clínico, às vezes uma cardiopatia, um problema de coração grave. E, às vezes, o paciente não quer operar, porque não quer fazer uma prótese, por exemplo. Tem medo, enfim, algum receio, algum desconhecimento sobre, mesmo orientando, o paciente não quer fazer. Então, eles acabam optando por essa opção, que melhora a dor em torno de seis meses a um ano, e você pode repetir esse procedimento. O ácido alurônico é de forma similar, a gente vai fazer também, já temos vídeos sobre esse tema, mas vamos fazer, em breve, um vídeo falando especificamente sobre a injeção de ácido alurônico. Então, acho que a gente abordou aqui os principais temas. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre as cirurgias para artrose no joelho, essas são as principais. E a gente está aqui à disposição para respondê-los. E eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Quem gostou, dê um like para a gente, nos siga aí no Instagram, assistam os outros vídeos também, que a gente tem bastante conteúdo aí sobre a cirurgia do joelho, sobre os problemas do joelho. A gente está à disposição para ajudá-los, tá certo, pessoal? Os nossos endereços para contato estão no nosso canal do YouTube, lá no botãozinho sobre, que fica no canto da direita. A gente tem lá nossos contatos, tá? A gente vai tentar deixar aqui também, nos comentários do vídeo, os nossos contatos também, caso vocês queiram uma consulta presencial ou uma consulta online, nós estaremos à disposição para atendê-los. Um forte abraço a todos!